Nosso nome é colega, vereadora Aninha, presente aqui, a galera é presente ainda, com muita coragem, meu bom dia, é um bom dia, né? A gente não vai nos falar hoje, né? Seu presente, dizer aqui, viz colega aí, pessoa, catarulho, seja, 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 então, a casa não tem debate, debate aqui dentro, saindo de debate lá fora, somos amigos, a vida é a mesma coisa, né? A amizade é a mesma, dizer aqui o presente, sexta-feira, passada, de Goiá e o Leão, no caso do ex-prefeito do Otópolis, a devida maior do partido, aonde fui, junto com o Zoninho, Marquinhos, Henrique, Goiá e o Leão, para cantar junto do partido, e ali, a gente fechou todo o mundo no trato, e eu subi cada grana, para apoiar os deputados federal que eu tive a necessidade de apoiar. E assim, tive conversando com o senhor presidente, há dois meses atrás, e tive muito interesse com o Otúlio Brito, que eu sou uma pessoa que trabalha com o município de Força e da Saúde, no Otúlio Brito, que teve um município internacional, e tal, tive o compromisso com a área de Força e Valde, passada, fui, apoiei ela na lição de Jato Farmo, onde foi a área de lateral, para abrir, para o estado do alto, aonde foi o governo de eleito, e aí, o compromisso com a lei, disparou aqui, e fechou o compromisso com o Otúlio Brito, disse que o Otúlio Brito aqui, no portal de Esporte, do amigo Adelso, se ele voltasse contra o povo, que jamais ele vai sair, mas eu fui bem sincero, senti no olho dele, que ele vai ter um carro muito sincero, e que ele vai voltar a fazer todo o povo. Então, eu vou estar caminhando com ele, porque ele faz o meu nome, meu nome é Saúde, amigo Edson, acompanhe meu, aonde eu trabalho na Saúde, minha lição foi na Saúde, que ele estava com vocês, que estavam do meu lado, falando, então, a gente fica feliz, e bom, bom, ficar lá, amigo Edson, se ele voltar com o povo, eu não vou com ele, falar, coa una certeza dele, me sei a certeza. Agora mesmo o meu presidente que fez um convite, O meu professor de Autúlio Brito, ligou para o presidente, pedir a minha tragédia de salvatore, que enote a ernya, que eu vou, vou lá buscar alguma coisa para o meu município, para o meu bairro, para os bairros de Forte do Norte, para quem eu estava procurando para steel e para aquele que eu estava fazendo um lugar. Dizer que eu varia pra joinha de Como você disse, a gente tem que caminhar todos os dias passando. Quando eu fui na rádio, no último debate, devido a missão, eu falei pra sua pessoa, que eu era fã pra você aqui na cama. Não foi isso? Você se pensava bem? O cara se segue, fala a verdade. Tem um espelho, não vira só assim. E eu tenho certeza que três pessoas aqui em Odeste, três pessoas, dois homens, uma mulher querida, que era lindo, são os homens aqui, de caralho, pai de família, de assuntos do lugar, que tem o principal de portões. Então, por isso que eu ajudo a vocês, dizer aqui ao prefeito, que for bom dessa casa, que for bom de portões, pode colocar em um barco de carro, que está aí para provar, junto com os vereadores da barra. Porque eles aqui só afinam a verdade. E dizer que, na seletiva, as pessoas procuram no gabinete. Inclusive, procurar o presidente, seu presidente, preocupado. Algumas pessoas procuraram, derrapando. Por que não assine a seletiva? Eu falei, mas, ok? Assine a seletiva, com certeza. E quando eu vi, com família, eu assino. A sua primeira relação com papel a assinar na seletiva foi eu. Então, não estou com o povo, só fazendo o governo. Só fazendo o governo que vai trabalhar tanto pouco. Que é a construção mais carente. Vai estar em Santos, Alto Paraíba, Azul, Lagoa Grande, Bela Vista, todos os vários espaços. E, por verdade, eu queria dizer, senhor presidente, que eu vou ter a dicação aqui. Eu queria que o senhor presidente também contribuísse comigo. A região do bairro do Estado de Chaves. Aonde está na rua, tem rua que não pode nem passar, senhor presidente. A rua do Estado de Chaves, se você tiver aqui, dá uma passadinha. Eu tenho certeza que uma pessoa que der pro ar chegou, que dá uma passadinha pra gente desgraveu, que ele está cheio por lá. E dizer que a segunda passada, o cara está fazendo a situação da água. E aí, uma vez, o governo não sacura, meu amigo. E dizer que a gente fica feliz. Pode ver chuva e o nosso combustível. Né, José? O problema é essa. É...